Tá aí rapaziada, o cara é cona de 40 brothers aí ó, tá aí o bichão, cheio, vamos torcer pra brisinha parar aí, já são 10 e pouco da manhã, vamos tentar mandar o bicho pra cima aí, abriu dois rasguinhos pra cá e pra lá, o vento tem uma judiada aí, mas vai embora.